Oi gente, muito boa tarde para você meu amigo, muito boa tarde para você minha amiga. Muito prazer, meu nome é Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista Tassio Pierre. A gente começa o nosso plantão de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Muito obrigado. Por aqui a gente já está trabalhando até as 22 horas, levando até você muita informação, informação com responsabilidade e em tempo real. Gente, eu peço também para você acessar o nosso site, cm7brasil.com. ...mandado de prisão, o Paulo da Silva Salvador, 20 anos, por tentativa de homicídio e furto qualificado contra um idoso de 76 anos. Gente, dá para colocar as imagens aí, Tassio, por favor, do momento da prisão dele? Você que está pelo Instagram, não esquece, viu gente? Acesse o nosso site, cm7brasil.com. A gente permanece aqui no Facebook, mostrando para vocês sobre a prisão desse homem, identificado como Paulo da Silva Salvador, 20 anos, ele foi preso aí por tentativa de homicídio, né? E também furto qualificado, tentativa de homicídio e também de furto qualificado. Ele foi preso lá em Benjamin, viu gente? Foi um excelente trabalho, ali dos policiais civis do município de Benjamin, conseguiram prender exatamente esse rapaz, identificado como Paulo. Agora, conforme a delegada Maiara, exatamente ali do município de Benjamin, disseram o seguinte, gente, que esse rapaz, esse rapaz, né? Ele tentou matar um idoso de 76 anos, mas graças a um trabalho de excelência da polícia, conseguiram prender esse elemento. E assim eu finalizo essa transmissão. Quero agradecer a todos vocês, a gente saindo daqui, a gente já vai para uma outra situação, mas não esquece, viu gente? Quando o seu celular notificar, é a gente que está entrando, é a gente que está entrando ao vivo para levar informações para você. E a gente tem informações de um homicídio, viu gente? Um homicídio acabou de acontecer e daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo lá do local. Um forte abraço, cuide-se bem. As imagens foram dele, Tassi Pierre. A reportagem foi de Danivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Apenas foi de Danivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Tassi oublique demais. Educaçãoção.